Tempo em Campina, um tempo em João Pessoa, um tempo por outros lugares do Nordeste. E volta pro Rio, e trabalha, e vai pra São Paulo. Então eu vou rodar, viu? Me aguardem aí, que a partir de agora é só eu pra lá e pra cá, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Povo do Instagram, por favor, vão lá no Spotify e procure assim, França. Aí dá um player, escuta as... um player? Player? Escuta a música, aí depois vai a diferença, escuta a música. Custa nada, só. A música é boa, vai lá. Cara, eu imagino. Eu imagino muito, porque eu senti muito isso. Falando da minha experiência, que no final deu certo. Eu sempre quis fazer direito, mas achava muito difícil, a concorrência muito alta. Eu tinha uma deficiência de escola pública, não sei se é o seu caso. Então eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir...